Neste vídeo vamos falar sobre as referências de documentos de acesso exclusivo eletrônico. Seria qualquer coisa que nós precisamos de um dispositivo eletrônico para acessar o conteúdo. Então pode ser conteúdos que estão na internet, conteúdos que estão em CD-ROM, conteúdos que estão em sistemas de bancos de dados ou bases de dados. Lembrando que isso também se refere a um conteúdo um pouco diferente. É um formato que é existente apenas no formato eletrônico. É diferente, por exemplo, de um artigo de periódico que está online. O acesso dele é exclusivamente eletrônico, se não tiver a versão impressa? Sim, porém é um formato já consagrado. Não é um formato que veio apenas com o desenvolvimento de algum mecanismo eletrônico, como as páginas de internet, por exemplo. A gente está vendo que a norma não deixou um formato, digamos que genérico para isso. Há variações de acordo com o tipo de suporte e até mesmo o tipo de informação. Então a impressão que estamos tendo é que a BNT gostaria que nós olhássemos um pouco mais criticamente o tipo de material que a gente está utilizando e com o que ele se assemelha. Ele se assemelha com uma monografia, por exemplo? Um conteúdo que se assemelha com uma monografia? Ou esse conteúdo está dentro de algo que é monográfico, mas é maior? Esse conteúdo tem uma periodicidade? Então, por exemplo, uma postagem de um blog. Um blog que uma pessoa tem, porém ele tem diversos autores que escrevem nesse blog. Eu reparei que há um exemplo de referência na norma BNT que referencia esse tipo de conteúdo muito similar a um capítulo de livro, por exemplo. Eu vou mostrar exemplos aqui. Reparei também que portais de notícias estão sendo referenciados como periódicos, pois há uma periodicidade de notícias naquele portal, naquele site que é um portal de notícias. E também conteúdo de bancos de dados se assemelha com a referência de uma enciclopédia, por exemplo, de um verbete de enciclopédia. Então, analise o que você está referenciando. Há exemplos também para redes sociais e outras coisas. Vamos ver como que está esse conteúdo na norma. Quem tiver acesso, eu recomendo até que possa ler esses itens para ver se consegue compreender um pouquinho melhor e também ter a sua própria interpretação nesse quesito, pois eu achei que não está uma coisa muito cristalina. Porém, não é culpa também de quem escreveu a norma, porque os conteúdos eletrônicos, eles também não são muito definidos. Eles estão meio que líquidos, vamos dizer. Tem hora que a gente não sabe muito bem, porém a gente tem que olhar o que já conhecemos e tentar aproximar, como a gente falou agora, o conteúdo do blog lembra um capítulo de livro, pois cada postagem tem um autor. Então, a gente referencia como um capítulo de livro. Então, vamos ver um pouco quais são os itens que tratam sobre isso na norma BNT. Então, vamos ver. Olha os itens da norma. O 7.20, ele trata de documentos de acesso exclusivo no meio eletrônico. Aqui, de um jeito mais geral, ele fala que os documentos de acesso exclusivo no meio eletrônico são base de dados, programas de computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros. E dá também os elementos essenciais que vamos ver em breve. Indo um pouquinho mais à frente, no item 8.7, que fala de descrição física, dentro do 8.7, o 8.7.3, aqui nós temos que indicar o tipo de suporte ao meio eletrônico em que o documento está disponível. Então, isso pode ser para qualquer tipo de material, como eu falei para vocês. Pode ser um livro que está online, pode ser um artigo científico que está online. Isso não se refere somente a esses documentos que existem exclusivamente em formato eletrônico. E faz uma observação para o caso de redes sociais. Para redes sociais, eu especificar o nome da rede e o perfil da página acessados, separados por dois pontos. Bom, isso eu vou pôr um exemplo depois para vocês verem, tá? E fica agora explícito essa rede social, né? Explícito a rede social e o perfil ou página que está dentro dele. Então, acreditamos que isso aqui é uma forma de deixar claro que você está acessando um conteúdo que está numa rede social, numa plataforma que não é, talvez, tão científica, né? Verifique, então, nesse quesito de citar esses tipos de materiais, sempre com o seu orientador ou mentor do trabalho científico, sobre a possibilidade de você usar esses materiais, se pode, se não pode, né? Porque aqui a gente está falando, como somos de uma universidade, a gente sabe que nem todo orientador gosta muito que os alunos usem isso, a não ser que seja um estudo desse tipo de comunicação. Então, só um adendo também que quis fazer aqui. E temos também, por último, o item 8.13, que trata sobre a disponibilidade de acesso, e isso também, independente do tipo de material, é aquele que no primeiro vídeo nós já comentamos, que é uma nota opcional, mas quando o conteúdo é consultado via internet, ele se torna meio que obrigatório. Quando a gente tem que colocar a expressão disponível em, dois pontos, seguido do URL, depois a expressão acesso em, seguido da data. Depois temos todos esses itens aqui na quarta linha, que são exemplos de materiais que estão online, independente do tipo de formato. Então, não temos, assim, um formato padrão para o documento de acesso exclusivo de meio eletrônico, porque cada documento que nós já conhecemos, antes de existir os meios eletrônicos, a gente só acrescenta a nota da disponibilidade nele, no suporte físico, caso seja um meio eletrônico físico, como um CD-ROM, um pendrive, ou se estiver na internet, na nuvem, a gente tem que colocar os dados de acesso. Bom, vamos ver, então, para os casos e documentos que, além de acesso exclusivo eletrônico, eles existem apenas eletronicamente. Vamos ver quais são os itens obrigatórios de acordo com essa atualização de 2018 da BNT 6023. Então, teria que ter o autor, o título da informação, ou serviço, ou produto. Veja, então, que aqui também já temos uma informação meio líquida, não está muito clara, muito sólida. Ela não sabe se você está referindo a uma informação, um serviço, um produto eletrônico. Versão, edição, se houver. O local, a data, descrição física do meio eletrônico. Aí entra, se ele estiver em um meio eletrônico físico, como já mencionei, CD-ROM, pendrive, ou outro tipo de armazenamento. Ou, se ele estiver online, também entraria nessa descrição física, daí a nota de acesso com URL e data de acesso. Então, o primeiro exemplo que a norma apresenta para nós, eu peguei alguns exemplos de lá, exceto o segundo que eu coloquei da nossa vivência aqui, que é algo meio comum, que perguntam para nós. Então, veja, esta primeira referência, do Windows 95, um pouco antiguinho, nós entramos pelo nome da empresa, como autor, o título do produto, que no caso é o Windows 95, a versão, o local nós não encontramos naquele material. Então, colocamos S.L, o CineLoco, a Microsoft Corporation, o ano e o suporte físico em que ele se encontra, que nesse caso é o CD-ROM. O segundo exemplo é um software, um produto que está online, você pode acessar online. Entramos pelo autor, que seria o Google, o título do serviço, produto, nem sei dizer muito bem, que é o Google Earth. A versão, também não temos muito definidos o local, então, colocamos SineLoco, para não colocar no local errado, o nome da empresa, como editora, Google LLC, e a data, o endereço de acesso desse serviço, e a data que nós acessamos. Vamos ver o próximo. Aqui é um conteúdo de base de dados. Então, uma pessoa usou no seu trabalho uns dados que foram emitidos pela Bolsa de Valores e Mercados e Futuros. Esse conjunto de dados era taxa de câmbio. estava dentro dessa base de dados mantida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, data macroeconômico. O IPEA fica em Brasília, Distrito Federal, colocamos ali. Não temos certeza da data, por isso colocamos 2018, a nota de acesso, seguida da data, também do acesso. Então, veja que aqui, a base de dados lembra um pouquinho a referência de um material que está numa enciclopédia, um capítulo de livro. Ele se assemelha a uma monografia que tem um autor próprio, que é a Bolsa de Valores, tem o título próprio, que é a taxa de câmbio, e está dentro dessa IPEA data macroeconômico, que foi organizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Novamente falando que a gente agora tem que olhar o material eletrônico, ver com que ele se assemelha com o que já existia no mundo real antes de existir o formato eletrônico. Então, veja só, que eu já comentei no início do vídeo, blogs e sites com postagem de autoria diferente. Esse exemplo, inclusive, é da norma BNT. Então, nós temos a postagem do autor de sobrenome Cid dentro do blog Investigação Filosófica, que é organizado pelo Carvalho. Aqui temos Rio de Janeiro, que é o local, a data dessa postagem, disponível em o endereço e o dia de acesso. Então, veja, no caso, o blog, se a gente for comparar como é a proposta, ele vai se assemelhar mesmo a um capítulo de monografia. Agora, vamos ver um exemplo de página da internet, assemelhando a uma monografia. Então, veja, o autor é a Universidade Estadual Paulista, sendo que foi a assessoria de comunicação, formação da Unesp, que fez essa notícia. Aqui está o título, o local e a data. Essas informações estavam explícitas no site. Vou até acessar aqui para vocês verem. Veja, aqui está o conteúdo. Então, temos o título. Veja que a página é da Unesp. E logo aqui abaixo, eu tenho a data. E está escrito aqui que a autoria da CI Unesp. Mas como a CI Unesp é subordinada à Unesp, a reitoria da Unesp, então a gente entra pelo nome inteiro da Universidade Estadual Paulista. Se nós olharmos um pouquinho também nesta página, a gente vai encontrar o local aqui, que é São Paulo. Aqui até que foi fácil, porque as informações necessárias para se fazer as referências estão bem explícitas. Agora vamos ver o segundo exemplo. Aqui nós temos uma notícia que já é de um portal especializado de notícias. Notícias sobre saúde. Então, veja, aqui eu não encontrei o nome do autor tão explicitamente quanto nós vimos na notícia anterior. Então, eu entrei pelo título. A primeira palavra do título em letras maiúsculas, pois vai fazer a função que o autor faria na citação. Depois, como se trata de um portal de notícias, e pelo que entendemos da norma, nesses casos estão sendo tratados como os periódicos. Então, o destaque vai aqui para o nome do portal, que entraria como se fosse o nome do periódico. Depois viria o local, que não está explícito no site. Então, por isso, colocamos a nota SL, que é o sineloco. Depois da vírgula, se fosse uma revista ou um jornal, viria o número, o ano ou o volume, porém, portais de notícias não têm isso. Apesar da frequência de notícias, eles não fecham volumes, essas coisas. Então, omitimos essa informação porque ela realmente não existe. a data e a nota lá de acesso. Vamos ver esse site, então? Olha, aqui está o site. Então, temos o título, o nome do portal está bem aqui em destaque, porém, não há nome do autor. Também não está explícito aqui nessa notícia a data. O que nós fizemos? Nós pegamos a data que está aqui ao final da última atualização desta página. Então, é assim que nós estamos percebendo que a BNT quer que a gente trate esses tipos de informação, tentando trazer clareza ao seu leitor o tipo de informação, se é monografia, se é uma informação periódica, se é um software, essas coisas. Vamos ver os próximos exemplos. Então, a BNT colocou um exemplo para redes sociais. a orientação que ela passou é essa daí. Acrescenta-se o nome da rede e o perfil ou páginas acessados antes da nota de disponibilidade online. Vamos ver um exemplo que eu peguei lá da norma mesmo. Então, veja, essa postagem era de autoloria da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o título dela era Sistema de Armagenagem, o local era São Paulo e a data da postagem foi 19 de setembro de 2017. Foi postado na rede social Facebook e a página é essa depois dos dois pontos aqui, a BNT normas técnicas arroba BNT oficial e a data disponibilidade. Então, concluímos que a BNT deseja que você seja claro com o seu leitor, que esteja claro essa informação oriunda de um portal de notícias, se é de uma página diferente, se é uma rede social. Então, esteja atento ao tipo de informação que você está utilizando. Isso acho que é até importante para o seu leitor ver, né, de onde você tirou aquela informação e também para nós refletirmos que tipo de informação a gente está utilizando. Eu sei que várias pessoas podem estar assistindo esse vídeo no YouTube, mas eu quero direcionar agora para os estudantes ou pesquisadores que estejam assistindo do nosso ambiente de aprendizagem e pedir para você repletir um pouco também se esse tipo de informação é adequada para o que quer que você esteja fazendo. Se você está fazendo um trabalho acadêmico, lembre-se sempre de dar uma conversinha com o orientador ou mentor sobre o uso desse tipo de informação no seu trabalho acadêmico. Bom, por este vídeo é isso e agradecemos a atenção. esperamos ter ajudado. a atenção. Obrigado. Obrigado.